E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa sorte a vocês verem mais tarde do canal GameSell TV e se inscreve-se para mais vídeos só no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de CSConnect pois é malta, no vídeo de hoje vamos abrir aqui umas caixas como sempre é a única coisa que dá para fazer no CSConnect é abrir caixas, mas antes disso vou vos pedir para chegarem aqui no sitio onde vocês depositam dinheiro, clicar aqui em código promocional, escrever GTM, tudo em maiúsculas para dar 25% de valor de bônus ou seja, vocês usam o código estão-me a ajudar imenso parece que não, mas só usarem o código vão-me ajudar imenso comentem também em baixo quem já usou o código para eu dizer um obrigado ou assim e é isso malta, siga lá GTM, tudo em maiúsculas para 25% de valor de bônus, o código vai ficar do vosso lado direito da tela durante todo o vídeo está aí o código, tudo em maiúsculas GTM e é isso, bora lá primeiro lugar vamos começar aqui a abrir as caixas em alta vamos ver qual destas 5 aqui vai ser a melhor como costumas fazer sempre vamos abrir duas cada um, bora lá esta caixa esta caixa aqui tem o meu SP no Nair, o meu MEC Neon Rider também, são de vez armas fixas, ok, ganhei meu P250 Wingshot e uma FI-7 ok, 10h29, pagou pagou malta, vai bora aqui a esta aqui eu necessariamente não sei qual é o o que é que tem a ver estas caixas mas acho que é tipo com marcas ou com empresas de jogos não estou mesmo bem a ver o que é que é mas daqui oh, 10h66 ok, 2h99 mesmo assim, não tivemos profit malta, agora aqui a esta, a terceira Activision desabri duas bora lá siga a deixar o like subscrever se ainda não são inscritos partilharem os vídeos com os vossos amigos e eles usarem o código comentem ai vídeos que queiram que eu traga ok, 6h70, acho que pagou não, não pagou comentem ai vídeos que queiram que eu traga malta, também se tipo, se eu estiver a falar tipo, muito depressa ou se tiver tipo só umas palavras não se perceberem é porque eu tenho a boca toda inferida porque porque eu tive festas e isso e fiquei com a boca toda inferida mas malta, não sabemos agora foi qual, foi a foi esta, foi a Nintendo, não é agora para a Nintendo agora aqui 2 Nintendo, bora lá agora a melhor caixa foi a primeira, foi a única que deu lucro vamos ver se esta aqui vai dar lucro ok vamos ver 3.5.32, não deu lucro para a ultima caixa das caixas em alta 20€ aqui, bora lá esta aqui, esta aqui, pronto vai, 6 skins fixe de certeza podem a não lucrar ok ok asimov manuman 44€ nice malta ganhas uma asimov de 44€ ou seja uma fieldtested 46€ 65€ e profitou muito ok a caixa que vem sendo destas todas foi a restrição destas todas foi esta aqui CD project ред Foi a que deu mais profit E agora temos aqui ainda 52 euros Vamos aproveitar aqui que estas caixas aqui estão em desconto Estão a 9,10 euros Vamos abrir aqui uma de saúl Ver o que eu comecei para aqui Depois vamos abrir uma de cachorro Para ver qual das duas é que vai dar mais profit Ok, o SP aquilo confirma Pode pagar muito malta, pode 33 euros, ok nice Pagou a caixa, bem Ok, saúl deu 33 euros Vamos ver quanto é que o cachorro vai dar Bora abrir aqui mais uma caixa de cachorro Mas já sabem A GTM tudo em máscales para Me ajudarem na loja para ir para 25% Do valor de bónus Ok, o saúl ganhou De certeza absoluta Pronto, saúl ganhou Temos aqui ainda 34 euros Podemos Batemos aqui 1 e 74 de bónus Vamos abrir aqui uma do X-Dog Bora lá O que é que sacamos para aqui para juntarmos Ao nosso dinheiro Ok, XM1014 O que é que é que a caixa que eu queria abrir e que estava desabilitada é Yellow Mask Portanto a vou abrir agora Até vou abrir duas Bora lá O que é que nos vai sair daqui? Bora lá Era fixe que saísse uma faquinha ou umas louvas Iria ser brutal Mas não Ok, AK para a Orbit e o MM4 verifico 79, 8 horas e 82 ao todo Ok, Profit Foi coisa que não existiu nesta caixa E perdemos muito dinheiro Mas entremos aqui a 11 euros e 23 Mas com 11 e 23 ainda podemos vir Aonde? Ok, íamos a Bitcoin Mas a Bitcoin está cara Com 11 euros e 23 Ok, não, vamos fazer uma coisa Temos 11 euros e 23 Vamos aqui ao perfil Vamos só ver a conta que ganhamos ao todo Ok, malta Ficamos no Profit Começamos com 100 Temos aqui a 108 E ainda temos mais 11 Portanto, ya Ok, vamos vender isto tudo Temos 119 euros Vamos fazer aqui uma coisa Com 119 euros Onde é que está? Vamos abrir aqui uma Bitcoin E vamos rezar para que saia alguma coisa fixe A Bitcoin é sempre a ser mais demorada Porque há muita gente a abrir Bitcoin É tipo uma das melhores caixas de site Se não é melhor Mano, passa, passa Mano, podia passar Malta, 30 40 euros 40 euros Para cêntimos Malta, acho que eu sou a Bitcoin Eu não vou abrir mais Porque está cara demais Ok, tem 80 euros Vamos abrir aqui uma Magic Onde é que está a Magic? Está aqui Ok, 58 euros Vamos abrir aqui uma Magic Se não sai uma fakeita Bora lá A fake dinheiro agora da Top Oh, não A K-9 Revolution não paga 18 euros Ok, 40 euros que temos aqui, malta O que é que vamos fazer com os de 40 euros? Fácil, já sei o que é que vamos fazer com os de 40 euros Oh Sou o rei do Profit Bora lá Ao Profit então Siga Bora lá Vamos rezar para que saia alguma coisa boa Ok, ok Nice, nice Adelope Neonair Isso pode pagar, bué 61, ok, nice Malta Profitamos Adelope Neonair De 39 euros 40 euros Basicamente Ok, 61 Bora abrir mais 4 Siga E confio no saúde Bora lá, bora lá, bora lá Que sabe o meu celular fixe Ok, a K-9 Pode pegar bué a K-9 48 euros, nice Espera, nós estamos a profitar bué Estamos a gastar 36 e estamos a ganhar tipo sempre 50, 50, 50 Vamos abrir mais 4, siga lá Malta, já sabem, código GTM todo em máscara supera 25% de valor de bónus É isso, estou cá a ajudar Eish Fodeu agora Malta, agora fodeu Mas ok, 64, vamos ver se está por aqui para uma magic Eu confio agora na magic É, vamos confiar aqui agora na magic Confio que agora venha alguma skinfish Bora lá Confio que agora vai vir uma faca Ou umas lubas Ou uma Icarus Ok Pode pagar Mas também Ok, quase pagou Não foi assim tão mal Vamos vender 52 euros Vamos abrir mais uma É com 76 centimos Bora lá Mano, não A K-9 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 27 euros Malta, estamos agora aqui com 28 euros e 53 O que é que vamos fazer com estes 28 euros? E outra vez ouçam o mas Vou abrir aqui o meu seguidor Bora lá Vou sacar aqui Gandalf Serpent Bem easy Aprenda malta Ok, Icarifel Pode pagar ou é? Pode pagar a caixa que é mais pobre Não pagou 10 euros O que é que podemos abrir com 17 euros e 60, malta? Ah, vamos aqui ao WTF Jason Não, abrimos Abrimos ao 4 Vamos abrir aqui 4 WTF Jason O que é que nos vai sair para aqui? Vou sair aqui e vai para o contrato Mano, a K-9 O que é que eu disse? Mano, 34 euros Profit Só que Ok, malta Mas eu disse que ia para o contrato Vai para o contrato 3 euros e 84 Vamos abrir aqui mais uma Vou gastar isto e vou gastar o dinheiro do bônus Vamos fazer um contrato E vamos terminar o vídeo por aqui Ok, podia passar para a frente Mas não passou Vamos aqui, temos 2 Temos 2 Ah, quase que podíamos Abrir uma Sérgio Vamos abrir aqui uma X-Dog Temos 2 bônus points Vou dar aqui uma O que ser aqui também vai para o contrato Temos para começar as linhas O que é que é o Lilo Rocket Pop 33, ok Vamos aqui Vamos criar um contrato Onde é que está aqui os contratos Vamos adicionar isto tudo ao contrato Malta, 35 euros Pode ir de 8,93 euros a 142 euros O contrato pode Dar bom Razoável ou muito mal Bora lá ver Siga Bora Eu confio, bora Ok, deu merda 28 euros Malta, deu merda o contrato 28 euros Podemos abrir aqui 3 Do rei do Profit Bora lá Malta, deu muito bosta este contrato Bora lá, se quer deixar o like Adelpeno Malta, Adelpeno É o Nairi Desartiga-lo Cobalt Bora, bora Mano, 41 Bem, bem Malta, não Eu vou ficar aqui 41 euros Vamos abrir 4 Siga Está a dar grande a Profit Nem venha, malta Fire Serpent Fire Serpent Malta Não, não Acaba Fire Serpent 163 euros Adelpeno Anair Malta, ganhamos uma Fire Serpent Malta What What the fuck Acaba Fire Serpent Malta, ganhamos 163 euros Numa caixa de 9 euros What the fuck Estou bem à toa Malta 188 euros Ou seja, mais 6 euros já vai para 194 Eu vendi Não é porque eu não posso retirar Malta, estamos com 194 euros Conseguimos uma capa Fire Serpent Eu vou abrir aqui Uma caixa de facas Para ver o que é que nos vai sair para aqui Malta, mas conseguimos uma Fire Serpent Numa caixa de 9 euros Eu estou maluco Para lá, malta Agora abro aqui uma caixa de facas What the fuck Eu ainda não estou a acreditar Uma Fire Serpent Na caixa de saúde Que é a Flip Damasco Steel Acho que paga Vamos vender Vamos abrir mais uma Bora lá O que sair aqui vai ficar Malta O que sair aqui nesta caixa Vai ficar no inventário Portanto é bom que saia Alguma coisa de jeito Não uma Faustion Knife Or Van Masker Não é? Olha aqui, 55 euros Malta, mas não quero saber Já profitamos Bué Uma Fire Serpent Uma caixa de 9 euros Alguma óbvio Vocês calharam Ei, para que é que vende este? Não sei o que Malta, eu não posso retirar Portanto Ficar com os skins Lá Ou No inventário Ou Ou vender É a mesma coisa Portanto Preferi vender Vamos abrir aqui então Esta última Do seus Do seus Para ver o que é que nos vai ser Por aqui Vamos terminar o vídeo por aqui Que eu amo pelo labirinto Bora lá 65 euros Que temos aqui Malta Aqui está Melhor Melhor caixa Esta Fire Serpent Juro Nem estou a acreditar ainda Mas é isso malta Tens para tanto Em gostar de vídeo Não se esqueçam de usar O meu código GTM Tudo em maiúsculas Este vídeo Conseguimos uma Fire Serpent Eu não estava A minha má espera Foi Bem top Portanto GTM Tudo em maiúsculas Para 25% Já sabem Só chegar aqui Escreveu tudo em mãos Colores GTM Para 25% De valor de bónus Estão-me a ajudar A tentar conseguir Fichar a parceria E estou-vos a dar Mais 25% De valor Do que estão a depositar Este é o outro Estão-vos esperando De gostar do vídeo Deixem-vos o like A preta Se não for inscrito Se inscreve-te E pessoal Fui Obrigado Deixem-vos o que estão a descobertais Deixem-vos o que estão a descobertais Tchau, tchau.